Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Opa! Começou! A minha, a sua, a nossa, Astralis vs. Maus Esportes. A Astralis vem de Bleymeth, Config, Gleivinha, Falig e Chupex. E a Maus Esportes vem de Frozen, Dimas, JDC, Torze e Dexter. Que beleza, hein, Apocão? Tá aí, que beleza. E para complementar para a galera uma estatística legal, aí o único time do evento que ganhou todos os mapas foi a Maus. Tá. A Maus já ganhou todos os mapas, então é um time duro, é um time chato. Ué, se ela ganhou todos os mapas, como é que ela não está nascendo no playoff? Eu aposto com você que Maus, Astralis, Movistars e Liquid que estão querendo buscar alguma coisa, ninguém vai estar com uma M4 normal. Hoje você não vai ver uma M4 normal. Legal. Legal. Eu aposto com você, velho. Que isso? Vai entrar o Eagle? Olha o seco aí, Apocão. Olha o seco. Caramba. É legal. Eu queria entender o que os caras estão gritando. Glaive, vi. JDC. Caramba. Olha a paciência. Olha a paciência. O JDC, ele vai abrir. Tá cada um no seu tempo. O Glaive tem kit, o Falig não tem. Olha o Falig. Ele sabia. Ele sabia. Cara, metade do tempo já foi. O Frozen conseguiu aqui. Vai guardar. Entrou o Echo C. Rush B do time da Maus Sports. Olha aí, Apocão. Interessante, porque num round forçado... Olha essa arma, Apocão. A galera veio querendo, viu, Galo? Veio. Veio, Apocão. Veio. Se avisou. Veio. Olha. Você tá maluco, cara. Que isso, Frozen? Mano, esse totem, esse pezinho, Apocão, você já tem... Já é um lugar de... Crosshair placement que você tem que entrar, tá ligado, velho? Eu também acho, velho. Nossa, Dimas. E o Dimas corta 14. É um tirinho de USP. O Blame F tá com o M4. Blame F. E tem kit. Não tem kit. Ele vai molotovar. Meu Deus, molotovou. Vai varar. Aí, vara. Varou. Varou. Dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Meu amigo. Pra muitos, ou para alguns, o evento mais foda de todos, velho. É, Cologni, né? É, qual mais? Catovice? Catovice? Né? É, mas eu acho que o mais foda mesmo é Cologni, velho. Então. Tem as Dreamhacks, né? Em Djokoping. E na Dreamhack na Suécia, que também são... Mano, essa Dreamhack em Djokoping. E a Dreamhack Masters. É um evento foda. A Blast na Dinamarca parece também um evento legal. Pode, deve ser God, velho. O Major no Rio, né? O Major no Rio. Tá aí. Vai ser DSL, né? Ó, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele tá esperando, ó. Vem a Flash. E aí, ele atira ali no nada. Já chama atenção. Vai ficar cego. Reposicionou. Vem o XY, vão dar o cover. Deu o cover daquele jeitão. Faligue. Faligue. Esse é bom... Mano, esse bom bebê aí acabou, Apocão. Esse bom bebê aí acabou. Mais uma vez. E a Maus tá utilizando. Tem que deixar um bufferzinho. Seis Maus Sports, quatro astrales. Primeiro mapa, primeiro tempo. Hoje, teremos duas melhores de três. Faligue. Olha o homem aí, ó. O jogador favorito do Liminha, né? Inclusive, aí, Faligue, velho. O split pra B, cara. A Maus perdeu um round pra B, mas... Mano, eles vão B até o final, Apocão. Eles vão B. Acertou. Esse tiro aí, ele acertou. Nossa, pelo menos matou. O Faligue acabou, né? Na movimentação dele. Pro JDC matar o Faligue, ele teve que morrer. Dimas e Torze contra três. Olha o config. Nossa, o cara tava fantasiado de parede, né? A skin dele era da mesma cor da parede. É só o Torze de AW. É, vai ser bem difícil, velho. Olha aí. E aí... Nossa, isso ainda bateu do lado o tiro, ó. Acertou um pouco o JDC. É flash. Agora eles vão passando, né? Ligação pro bombear. O Blame F. Acertou o tiro, mas não matou. Nossa. Nossa. Deu ruim. Deu ruim. Não tem, né? Full armado o time da Maus Sports. Plantou 3x3. Blame F. Config XY. Dexter. Com os... Dexter de AW. Brincadeira. Dual AW, Apocão. Olha aí, ó. Caramba. Aí o time das Tralhas tá tomando muito round. Que, pô, esse round aqui não dá nem pra falar que não podia tomar. Mas não podia tomar, né? Ó, ó. Delir, Dimas. Eu tô... A gente já corrige. Eu tô no 32. Agora travou pra mim. Olha lá, tá vendo? Agora voltou. Eu tô no 25. Olha lá. É 26, 25. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 19, 18, tá. Blame F. Olha, o JDC ficou com a C4. É Blame F no clutch. Cara, um clutch desse, ele não tem obrigação. Mas ele poderia aí trazer pro time das Tralhas, velho. É o homem. Ele tá de P250, ele tá colete 1. Ele é o homem do clutch, ele é o beitador, ele é o exterminador do futuro, né? Time que quer avançar em playoff e precisa trazer round assim. Tão cruzado, Frozen consegue... Real, não era aquele jogo que a galera veio 4L. Só que eles pensaram, eles pensaram. Ó, o JDC devia tá vendo esse jogo. E, ó. Meu amigo. Ó. Tá na mão dele. Tá na mão dele. Ai. Ele gosta disso, sapocão. Ah! O JDC jogando demais, cara. Nossa, veio a flecha amiga, né? Aí consegue a eliminação pra cima do Thor. O Thor estava ali moscando no janelão. Já caiu o Thor. O Falig vai ter que jogar mais do que tá jogando aí pra trazer esse round aí, esse jogo aí pra Astralis. Mas o Falig que é o único, né? Quer dizer, o único da Astralis que não matou 10, mas já matou o dobro do Dimas, sapocão. Que tá 4 barra 12, né? É. Mas não tá sendo um impacto negativo, né? O time tá conseguindo jogar, então aparece menos, né? Realmente você falou, o Falig tá com mais skill, mas ele é uma WP. Precisa aparecer um pouquinho mais pra Astralis conseguir virar esse jogo. Frozen, ele tem que ficar, né? Tão juntinhos. Tem o Frozen e junto com ele tem o Dexter, né? Olhando ligação e janela. O Glaive tomou bastante. Olha como... Caramba, velho. Falig acabou caindo. O Dexter agora, né? Tentou matar... Tava mais pro Dexter aqui, né? É. O Config conseguiu achar ali a cabecinha. O JDC tá com a movimentação chata, hein? Olha! Que isso! Tá. Eu tô atrasadão, tô atrasadão. Tá, vou ficar pausado aqui, então. Eu tô no 30, 29, 1 e 28. Eita, você tá muito longe. 26. Dimas. Aqui é 2x4. Nossa, velho. Nossa. Você tá em quanto? Eu tô no 38. Tu... 38 pra acabar? É. Tá. Beleza. Tô... 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 Vou chegar. Vou chegar. Falig é 1x4. 1x2. É GG ou OT, Apocão? Eu não sei. Eu não sei. Isso aqui já... É grafite? É grafite. Se ganhar é grafite. Ganhar é grafite. Valeu. Nossa. 16 para o time. Não avisou nada. Não avisou nada. Nossa, velho. Estamos aí. Perdão, garotinho. Perdão, Aliminha. Estamos aí, ó. 1x21? 1x20? 1x19? Nossa. Eu tô um pouco atrás, Gal. Tá. 1x20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Nossa, velho. E como é isso o segundo mapa? Que isso passa muito rápido. Valeu, Limiya. Valeu, garotinho, velho. Nossa. Valeu, mano. Nem avisou. O bagulho nem avisou. Tipo assim, não tem aquele imagens do palco e vamos começar. Simplesmente acabou e começou. Acabou o tempo lá e começou, velho. Ah, parece... É o que o BT tava falando, né, velho? Pessoal, os brasileiros vão se encontrando. A Mouse Sports agora tá a um mapa da semifinal. E a Mouse Sports tá tendo a oportunidade aí de jogar um CTzinho na nuke, velho. Um CTzinho na nuke. Que isso? Pô, a Mouse Sports tem uma nuke bem honesta, Pocão. Isso aqui tá perigoso pro Astralis. Olha o que que é. Tá perigoso? Isso, velho. O detalhe, né, Pocão? Teve 10 minutos de intervalo, né? Exato. Pô, cara, tá de brincadeira. Não é... Porra, teve 10 minutos de intervalo. Olha o eco, olha o eco seco aí, ó. Dimas, 1x1. Ele tá ligado. E tá com pouca vida. É quem atirar primeiro. Quem acertar o primeiro tiro aí ganha a situação. E deu. Astralis ganha o eco seco com Far League. O time da Mouse fez, né, no primeiro mapa de ficar forçando um bombe, ó. Lá vem a Astralis pro bombear. Caiu o Dimas, eles vão olhar. Vai cair também o Thor. Se o bombear é da Astralis, a C4 vai ser plantada, não tem muito o que fazer, não. Dexter já tá ali, ó. Picou a mula. 4x3 vai fazer o quê, Dexter? Não tem o que fazer, não, velho. Olha aí. Uma tentativa meio outra do JDC. O último mapa é o Anciente. Anciente, o último mapa. Tá somando aí um fator. Vamos ver se a Mouse consegue acordar no jogo. Mas tá somando um CT que não é bom da Mouse com uma Nanky que é muito boa da Astralis, né. Não é à toa que a Astralis ficou Nanky. TR da Mouse é muito bom também, mas se fizer dois, três rounds, não tem o que fazer, né. Cara, ainda vai ser pro bombear, velho. Isso aqui ainda vai ser pro bombear. É só o Glaive lá no Secret. Vai ter a trocação agora, ó. O Glaive subiu ainda. O Glaive vai subir pelo duto. Olha lá, já ganha espaço. Já sabe onde tá o Dimas, o Glaive... Que isso? Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui, rapaz. Olha. 3x4. A Mouse Sports precisa de algum jeito aí com os que voltar, ó. Consegue aqui o Blame F. Tá com pouca vida. 9 de HP, ele devolve. É só o Blame F, não mais. Terceiro ponto da Mouse Sports. E vamos lembrar. Chance da Mouse aqui, né. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 19. Vai guardar, vai guardar, pocão. No caso, eles estavam muito bem posicionados. Mas faltou bala. Eu acho que ele seria, tipo, a ginástica olímpica. O esporte, o esporte, tipo... Não a comparação. Mas, por exemplo, no futebol, é sempre o mesmo campo, não é? É. É o que eu falei no começo do jogo. Não que a Astralis vai ganhar, mas a Astralis, ela tem uma Nucky que pode ser considerada a melhor Nucky que tem, velho. Só que aí você vai falar, pô, pra mim é melhor a da FaZe, saca? Mas aí entra um pouco que os jogadores da FaZe também estão melhores, saca? Mas a Astralis tem ganho muito Nucky. Tem jogado muito bem Nucky, velho. Mas é, o que me impressiona, pocão, é o jeito que tá aparecendo que o outro time é muito superior. Torce. Que isso, grafite. Oh, olha aí. Depois que eu lá joguei o PUBG, eu fui procurar um jogo com a Astralis e tava passando Botafogo e América Mineiro. Esse aí, cara. Cara, Botafogo tomou o segundo gol, acho que era 10 do segundo tempo, tá? 10 do segundo tempo. Os torcedores começam a... Eu ainda vi um comentário legal que eu vou até trazer. Deixa vir. Deixa... É um comentário que estão assistindo muita gente. É um comentário que a gente faz muito aqui, viu, pocão? 5x2. Eita, matou. Eu acho que ia matar, morreu. 4x1, vai guardar. O comentarista, ele falou assim, o erro do Botafogo, esse é o consumidor, velho. Esse é o consumidor, velho. Tá aí, velho. Porra. São Paulo e Havaí, velho. Eu não sei que jogo que foi esse, mas teve um impedimento não computado, segundo o cara. Tá aí. Olha. 4x4. Que isso, Dexter? Aí segurou o Dimas também. Caramba. É uma parada tão séria assim, pocão. Tem as apostas, os prêmios, né? Eu acho que esse cara deve estar atrás de algum... Tem dois aqui brigando na B. Tem o XY junto com ele, tem o Config. O Config foi dar reload, voltou do reload, dando na cara do Dimas. Olha onde tava o Glaive, velho. Far League, Far League, Far League! Opa, League! Que beleza! Tá aí. O Frozen acabou tomando aí a rasgada fora. Glaive. Ah, que dificultou, viu, velho. A Mouse, eu acho, tá por esse round aqui, velho. Se a Mouse não conseguir achar esse round aqui, pode até guardar, velho. A Mouse esporta pro dia 2x3? Não sei. Que aí vai. Que aí tá em choque, Dimas. Que aí vai. Guardou, o Thorzy guardou. Astralis 12, Mouse 6. O Glaive, ele não tem flash pra fazer pro Blame F. Ah, tem. Tem, ele jogou? Nossa. Nossa. Dexter, 4 kills. Eu vou sair pro Ace! Ace, Dexter! Mas, na fase do play-in eu não vou, tá ligado? Dexter. Olha o Dexter, cara. É? O que que tá jogando? Faligue veio. Faligue. Ai! Olha, o Config salvou. Aqui acabou. Meu Deus, que subida. Aqui tem informação. Cara, é legal. O Liminho BT agora dá até pra pagar de pá, né? Quando for pra lá. Porque eles são amigos do JDC e do Thorzy. Aí dá pra... É Thorzy com G? Thorzy. Você pode até falar, BT, que você é um cara muito culto em línguas e culturas internacionais e que você queria, né? É, que o pessoal burro no Brasil chama ele de Thorzy. É, o Richard faz também, mas eu acho que não foi ele que inventou. É, não. Esse rolê já tem uma cota. 15º ponto, 15x9. É o 25º round. A Astralis voltou. O apostador do chat tá feliz. Faligue. Caio, Faligue, 4x3. Vantagem ainda da Astralis. A Astralis que... Olha o que é isso. Mas nem clicou o Dimas. Cara, dois mapas muito sólidos, né? O primeiro mapa, a Maus dominou. Segundo mapa, Astralis. Aí, ó, 3x1. Não teve jogo, velho. Não teve jogo. A Astralis, ela fez 9 pontos de TR. E tomou 3 de CT, né, velho? Caramba. E era a grande qualidade da Maus, né? Então, o que você falou lá no começo, Gal. Muito estudo também, né? Mudando uma estatística de 4 mapas aí de colônia. Que a Maus foi muito bem de TR, né? E tiveram, né, 4 dias pra preparar, inclusive, esses Pixie Buns, né? Exato. E acabou. 16. Astralis. 9 Maus. A minha, a sua. A nossa, a Astralis continua viva. Vai ter terceiro mapa, Focão. Vai ter terceiro mapa. Estamos aqui para o terceiro mapa. Diretamente da Lanchesarina. O Liminho e o BT vão comer agora. E voltamos aí. Opa. 41? 40? 40, é. Beleza. Cara, maus esportes de TR, hein, Apocão? O Faco, então, ficou para a Astralis. Uma balinha. Uma balinha. Farlig, o rei do pistol. Mais um 3 kill pra ele. Salvando o Alemãozinho de beber mais uma, Apocão. Que isso? Será que aqui acabou? Calma, Gal. Calma. É? Dexter. Mas é bom, né, o terceiro mapa. Dexter? Oh, o Dexter, ele tá voltando. Esse é o Dexter que a gente falava aí, ó. 1 a 0 pro time da Astralis. Tá aí, ó. Olha aí. O entry de AW. Entry de AW. Calma lá, rapaziada. Calma lá, Gal. Ah, não é o Gleiber, é o Config. Uma só. Meu, ah, que sentimento, né? Você escolheu alguma frase que tá no chat e lê? Às vezes, às vezes eu me sinto mais inteligente até com a galera. Mas realmente, às vezes, eu me sinto mais burro, velho. Cara, e aí você se pega no ato de falar, porra, no meio do que você tá lendo, você fala, caramba, que burrice eu tô falando, velho. E aí parece até que foi você que falou, velho. Ó, XY. XY. Falig, ele sabe, ele sabe que tá zoado, ó. Que isso? Falig. Fala dele, velho. Que roundzaço. 3x2. Tipo de situação. Deve ser muito bom ter ele no time, tá ligado, velho? Esse, ele é o cara dos duelos, velho. Ele é o cara desses duelos aí, velho. Ele ganha, velho. Ele ganha, velho. E tem uma taxa de, apesar... Nossa, Config, velho. Chupex e Arrombax. Astralis original, ó. Ele chegou antes do Plante. Ele chegou antes do Plante. Ele chegou antes do Plante. Ó lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha, Astralis aí. Parece que não dá pra jogar CT nesse jogo, às vezes. Olha aí, ó. Tirou bastante dano. O Glaive conseguiu aqui em cima do Dimas. O Dexter tá com 10 de HP. Já tava mirado ali o Thors. O Config só de Eagle não encaixou. Mais um round aí, ó. E vai quebrar a economia. Vai quebrar a economia. O Thors drop. O Falig conseguiu aqui. O Falig ainda, ó. Fez... Acertou o tiro. O Thors acertou o tiro no Falig. Ele que tinha dropado a C4 agora, teve que pegar de volta. Vai passando. Ele tá comunicando. Ele falou, tô mirando a base. Tô mirando a base. XY tá coladinho no Falig. E ainda tem um Blame F que não se mexeu no Bomb B, né? Não se mexeu nesse Bomb B. 45 segundos. Eles vão deixar aí, ó. O time da Astralis ter que pensar. Ó. E agora? O Thors vai pro plant. Olha. É um ângulo estranho essa saída aí, né? Ó. Vai vir a perfeitinha. Vai vir mais Smoke, né? Caiu XY. Caiu Falig. Parece que esse jogo vai ficando pra Maus Sports. O Blame F, ele é... Essas kills aí é dele. É sempre dele. Ele é ligeiro. Não vai dar oportunidade pro Thors acertar ele. Ele tá esperando, inclusive, mais um, ó. Ó lá. E aí? Caiu o Blame F. Vira o jogo, a Maus Sports. E eles vão. O JDC passou. O Glaive tava esperando, ó. Na flash ainda, né? O Dexter tinha ali feito a perfeitinha. Mas quem usou a perfeitinha foi o próprio Glaive, velho. Seguraram legal essa entrada. Fizeram o ante aí. E já tá todo mundo. Todo mundo da Astralis veio pra esse Bomb B. A festa tá aí. Frozen? Frozen! Meu Deus! A Astralis vai entregar mais um. Meu amigo apocão. Tá cravado, Dexter. Já W. Ó. Que foi humilhado. Meu Deus. Caramba. É um X2. Falig. O Frozen tá no lugar proibido. 9x6. Caramba. Não, não. Então eu fiquei pra trás. Ah, Astralis. Planta. C4. Caiu já. Dexter. Torce. Defusou. Como defusou? Defusou? Meu Deus. Defusou. Defusou. Não, defusou. Eu nem também. Por que que ele não tá com a HE dentro da fumaça ali, né? Matava. JDC. Torce. Caramba, velho. Torce. Torce. E ainda saiu. Reposicionou. Que isso, Glaive? Que isso, Glaive? 10x9. Tirou duas armas. É pouco. Duas armas. Primeiro ou depois? As duas estão no bombe B. As duas. Caramba, o Glaive, ele... Mano, o Glaive, ele tá fazendo o que é preciso. Eeeh, config. Eeeh. Nossa, olha o Dexter. 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 Alguém vai tomar. Alguém vai tomar cerveja, Pocão. Não vai. É o Blame F. Ele sabe do Torce? Ele sabe que tinha mais um por ali. Agora ele sabe. Só que ele não sabe do Jota. Meu amigo. Meu Deus, é o proibido do final do jogo. Ué, tá saindo uns tiros? Tá ouvindo um som zoado? Não, talvez você esteja com algum outro feed aberto. Não é. Ué. Doze segundos. Vai guardar o JDC, né? Deixa eu dar um... Entradinha, faltando quatorze segundos. JDC. Caiu o JDC. Vai ter que pro plant. Eles tinham que ir pra cima. O Frozen e o Torce tinham um momento de ir pra cima. Que isso? Calma. Meu Deus. É pra ficar sem dinheiro aqui, Pocão. O Dexter, ele tem que tentar esse 1x2. Meu amigo. Beleza. Então, tamo aí, ó. 27º round. Nossa, o Dexter tentou entregar o Torce que entregou. Meu Deus. Completamente cego. Meu amigo. XY e o X, Y e Klaive. Eu falei, Apocal. Eu falei que essa Astralis é nervosa na hora do palco, velho. Na hora do palco, meu amigo, velho. A dupla. Cara, e vai ter que guardar, Pocão. Vai ter que guardar. Tá maluco? Eu tô aqui. O pessoal tá caçando Frozen aqui ainda, velho. Bomba plantada. 4x2. O XY. Ah, e o JDC foi... E aí, o Frozen segura a M4. Mano, a Astralis deu um zauinho meio nervoso. Meu Deus. Klaive de novo. Klaive. Meu Deus, Klaivinha. Meu Deus, Klaivinha. Grafite pro Klaive. Caramba, mano. Klaive e o XY meteram o W. Apocal. Então, eles só meteram o W nos rounds final e foi, velho. De Mech 10, velho. Cara, o Blame já achou o round. O Blame já achou. Acabou. Acabou. Meu Deus. A Astralis tá na semifinal. Outra nave, hein? Mais 12k, Pocão. Pro rapaz que apostou 3 mil depois que a Astralis perdeu o primeiro mapa, velho. Acabou. É só o Dimas. O primeiro Vida Louca da história. 1x3. Lá vai Dimas numa tarefa impossível, velho. A Astralis tá na semifinal. Olha o Klaive, velho. Da hora, né, velho. Da hora, velho. Ó. Eles sabem subir o qual, Fugão. Eu falei, Apocal. Eu falei, cara. Não é? Vamos lá. Foi equilibrado? Foi disputado? Mas nós não tá vivendo a lei de vôlei. Tchau. Tchau. Tchau.